Oi, meninos e meninas! Vamos cortar e costurar. Hoje a gente vai fazer a modelagem e depois eu corto com a peça sua também, tá? E eu vou desenhar um modelo bem facinho de macaquinho que estão me pedindo. E se gostou já se inscreve, deixe comentário, compartilhe com os amigos e deixe seu like. É um macaquinho fácil que dá para iniciante cortar e costurar. Aqui nesse vídeo é só a modelagem, tá? Depois eu venho com o corte e a costura. Vou fazer esse que eu já desenhei aqui e depois eu vou fazer outros também. Aqui eu vou usar essa base. Essa base está na descrição do vídeo. É uma base para iniciante que eu fiz bem fácil e simples de fazer, tá? Então você faz aí sua base que a gente faz alguns modelinhos com ele. Está abaixo na descrição, tá? É o início do macaquinho da modelagem. O início é esta base simples ou alguma que você já tenha. Primeira coisa, você vai pegar um papel e copiar. Aqui eu já copiei frente. Copia e marca o pontinho do fio reto, tá? E da cintura. Marcou, aí você vai pegar a sua régua e traçar a linha aqui, ó. Já tracei a linha. E aqui eu tracei também a linha, que aí já fica certinho. Na frente, costa a mesma coisa, você vai posicionar, copia todo ele, marca o pontinho, ó, do fio aqui, aqui e aqui. Fio reto e linha da cintura. Marcou, ó, de um ponto ao outro, você traça a linha com a régua. Lembrando que aqui é miniatura, o seu é grande, então você pode usar aquelas réguas de madeira. Ou pegar a fita e esticar e depois pontilhar. Aí, com a régua, você vem e vai passando a linha. Fica mais fácil. Copiei a parte costa, eu vou começar aqui na parte costa, que fica mais fácil. Aqui na parte de cima, eu vou fazer com 22, tá? O comprimento do ombro. Aqui, eu vou subir dois, porque eu deixei ela mais soltinha. Se quiser, pode deixar sem, se ele ficar um pouquinho mais ajustado no braço. Mas, olha, subindo dois, fica um caimento bom, porque o tecido é leve, eu vou usar a viscose. E também fica soltinho no braço, né? Não fica pegando. Deixa eu afastar um pouco mais pra cá. E aqui, ó, daqui aqui eu vou ligar até aqui, só que eu vou fazer aquela curvinha, tá? Aqui tinha que ter um pouquinho mais de papel, então, eu vou tentar fazer aqui sem... Aqui, ó, na cava. Aqui, ó, na cava, eu vou chegar aqui, mas aí eu vou fazer aquela curva. É bem pequenininho, tá? Só pra chegar aqui na lateral. É uma manga japonesa, fica inteiro. A parte costa, eu vou colocar uma pence. Agora, é opcional, se você quiser, pode deixar totalmente solto, tá? A minha pence. Você pode marcar... Na modelagem, ou depois você marca no... No tecido. É uma pence, não é muito funda, não, tá? A pence, eu vou fazer só com três mesmo. Mas pode fazer até com... Com duas pences. Ou uma só com uns quatro de profundidade. Porque ele é bem soltinho, mas por que que você tá fazendo pence... Se ele é soltinho? Porque ele dá uma curvinha nas costas. Por isso que eu gosto de fazer a pence, tá bom? E o comprimento? Aí você vê em cima do seu ombro, até onde você quer. Você quer curto? Deixa curto. Quer um pouco mais comprido? Deixa mais comprido. Ou faz calça. Ou uma pantacur que eu vou fazer. A minha, porque o tecido... Ele tem bastante tecido. Então, eu vou aproveitar todo ele. Vou alongar aqui. E como que eu alongo? Antes, copia aqui, ó. Na linha do fio reto, você aumenta. Pra poder aumentar a parte que você quer. Se você quer muito ou pouco, aí você vê o comprimento. O meu vai ficar... Uma pantacur. Acho que esse daqui dá. Lembrando que aqui é miniatura. Então, eu tô só fazendo a linha imaginária. Já que minha manequim não tem perna. E a minha, eu vou deixar reta, tá? Reta com o quadril. Não vou... Ó, eu venho só aqui, ó, na linha. E vou deixar retinho. Se você quiser, pode abrir. Pra mim, eu prefiro assim, mais retinho mesmo. Pode deixar mais aberto, se quiser. Pronto. Então, a parte costa é simples e vai ficar só assim mesmo, sem muita modelagem. A parte da frente que eu vou mudar. Lembrando, gente, que eu vou cortar... É com uma peça sua. Uma blusa e um shortinho eu consigo fazer também. Eu vou cortar pra vocês que não gostam de modelagem. Não gostam muito do papel. Eu vou cortar com uma peça, tá? Shortinho e blusinha. Então, eu vou fazer o corte pra vocês. Agora, se vocês, mesmo não gostando de modelagem, pegar, copiar... Essa base, vocês vão se sentir mais confortável. Pronto. Aqui, frente... Ou, parte costa, né? Agora, frente... Eu já copiei aqui. Deixa eu pegar aqui a régua. Vamos aqui fazer o ombro, que é o mesmo, né? Eu fiz 22, né? Sobe 2... E 22 de ombro. Pra você conferir, ó. Vem aqui, ó. Já dá uma olhadinha. Ombro com ombro. Vê se tá batendo aqui. Ó, é bem aqui que eu deixei. Faltou papel, ficou bem por ali mesmo. Aí, traça a linha aqui. Faz a curvinha. Aí, o decote. Eu vou fazer em V. Agora, o detalhe da parte da frente. Você pode colocar a fita na cintura ou embaixo do busto. Eu escolhi embaixo do busto. Por quê? Porque, para as meninas maiores, fica... O tecido dele fica mais suave. Não vai pegar, não vai marcar. Então, aqui, ó. Em cima do seu ombro, até embaixo do busto. É a medida que eu quero. Agora, se você quer a linha da cintura, aí você já faz aqui, ó. Na linha da cintura. Vem e coloca a medida aqui, que é embaixo do busto. Geralmente, bem aqui, né? Aí, daqui, você sai dez, tá? Marca. Aqui, ó. Marca o dez. E aí, você faz o decote em V. Tá? Aqui, ó. No pontinho. Eu, geralmente, eu faço aquela curva, sabe? Quando você entra aqui, um e meio, mais ou menos. Aí, faz essa curva, assim. Fica bem melhor. Daqui, ó. De cima até aqui. É V, mas é um V mais curvadinho. Isso ajuda a dar caimento. Na parte da frente. Pronto. Aí, daqui, eu venho até o gancho. Mas, eu não vou fazer reto, tá? Eu venho aqui, ó. E venho chegando até a curva. Tá vendo a curva? Aí, eu vou, ó. Só levo até lá. Vai pontilhar, pontilhar, até dar certo. Aí, aqui sim, você passa uma régua. Só aqui no começo. Pronto. Aí, o resto, você faz suave. Essa é a parte da frente. E, agora, você faz o comprimento, tá? Eu vou pegar aqui. Já copiar. Que o comprimento aqui já está certo. E marco. E esse aqui, tá? O fio reto tem que fazer antes de fechar a perna na lateral. Pode deixar mais largo ou no tamanho que segue a barra da sua base. Não tem pence na frente. Aí, você diz assim, ah, eu quero um pouquinho mais de cintura. Pode fazer uma pence na frente? Pode. Mas, o ideal aqui, eu estou fazendo, é pra deixar soltinho, tá? Que aí, você fica com a roupa sem marcar. E aí, quando eu terminar de costurar e cortar e costurar, eu vou deixar aí abaixo na descrição, tá? E aí, eu vou deixar a costura completa. E cortar com um de mais de costura, porque o restante é tudo muito simples. E eu explico tudo a montagem na hora de costurar, tá bom? Deixa eu ver o que ficou faltando aqui. Ah, aqui você pode fazer revel, se você quiser, tá? Ou faz do jeito que eu vou costurar, que é do modo fácil para iniciante mesmo, tá bom? Então, é isto aqui, a modelagem. Lembrando, essa base aqui, ela é muito simples. Então, tenha ela, faça, que a gente vai fazer alguns macaquinhos para o verão com esta base. Iniciante, não tenha medo, porque a base é bem simplesinha mesmo. Então, vocês vão conseguir fazer. Então, é isso. Depois eu vou e posto a costura aí embaixo, tá bom? Então, obrigado pela companhia até aqui. Paz e luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Vamos cortar agora.